O Senado Federal é membro das comissões de ciência e tecnologia, de educação, cultura e esporte, de relações exteriores e de reformas. Além de compor o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Para a entrevista de hoje estão conosco a diretora da revista Voto, Karen Misculin, o jornalista Políbio Braga e a jornalista e ex-deputada estadual Maria do Carmo Bueno Garcia. Lembramos que você pode rever este e outros programas no nosso site, tve.com.br. Você também pode comentar e curtir os assuntos do Frente a Frente em nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrente.tv Senador, boa noite. Obrigado pela presença aqui no programa. Senador, se o senhor me permite a falta de originalidade, eu vou lhe fazer a mesma pergunta que eu fiz para a senadora Ana Amélia, quando ela sentou aí nessa cadeira há pouco mais de quatro anos. Qual é a sensação de estar agora no outro lado da bancada? O senhor que sempre foi como comentarista político, um comentarista, um crítico contundente da política e do meio político. Agora, do outro lado do balcão, como é que o senhor avalia a situação? Em primeiro lugar, Vitor, boa noite a você, Políbio, Maria do Carmo, Karen, telespectadores. Muito prazer em estar aqui na TVE e nesse programa. Essa pergunta tem sido repetidamente feita e eu me preparei para ela. Eu fui estilingue muito tempo e agora sou vidraça. Então, eu acho que eu vesti uma couraça, eu me preparei para isso. E até agora tenho me dado bem, até porque não tenho sido assim tão atacado, tão cobrado, embora muitas vezes digam, afinal de contas, o nosso senador, o que está fazendo lá em Brasília. E aí eu estabeleço uma relação com o que eu fazia antes. Eu aparecia muito antes, porque na RBS, onde eu estive nos últimos 27 anos e 24 anos antes na Calan Júnior, eu estava na RBS diariamente em três espaços, ou na rádio, ou na RBS TV, ou na TV Com. E hoje em dia se divulga pouco trabalho parlamentar. E aí é onde a gente aparece um pouco mais na TV Senado e pouca gente assiste. Agora, com relação à posição, quando a gente se conscientiza de que vai mudar a vida, a gente se prepara para aquilo. Então, eu hoje, às vezes, me dá vontade de noticiar coisas incríveis que eu vejo e que acontecem nos bastidores, e eu me flagro. Afinal, eu hoje sou um parlamentar, eu não sou mais um jornalista. Eu quero me colocar à disposição, quando você não puder transmitir essas informações, pode me passar. Eu não posso lhe passar alguma coisa. Mas sem dizer quem é a fonte, porque você não vai complicar com os colegas. Não, sem fonte, eu não revelo a fonte. Eu, às vezes, tenho repartido. Olha, vamos passar essa notícia para o fulano, para o cicrano e tal. Então, tenho feito isso. Mas, até agora, não houve problema nenhum, Vitor. Eu estou encarando bem a mudança, até porque eu me preparei para isso. Eu, há anos, vinha sendo convidado para entrar na política. Há 30 anos. Eu tenho lembrado, e lembrei há poucos dias, numa visita que o ex-senador Simão fez ao gabinete, Há 30 anos, ele me levou para um jantar na casa dele e me convidou para ser candidato a deputado estadual. E eu relutei muito. O Jorge Weck, também, me levou à casa dele, levou a mim e o Fábio Koff para um jantar na casa dele, lá em Canoas. E eu pensei, repensei, relutei. Sempre gostei demais de comunicação. O Fábio cedeu, né? Não, o Fábio não chegou a concorrer. Não, e acabamos nenhum de nós querendo concorrer. Há oito anos, mas quase oito anos, eu fui a um jantar com o Ranzolinha e a Equipe Torre, e a Anamélia veio falar comigo, disse, olha, eu estou pensando em me candidatar, mas se tu fores concorrer, eu não vou. Eu disse, não, Anamélia, vai tranquila, porque eu não vou concorrer. Eu não me preparei ainda, não estou maduro ainda para concorrer. Eu estou gostando do que eu faço. Senado. A quatro, só concluo, Maria do Carmo. Há quatro anos atrás, eu cheguei a me preparar para concorrer, cheguei a reunir uma equipe, e aí o presidente Nelson, da RBS, me chamou e me disse, escuta, quando você veio para cá, estava desabando a empresa anterior, estava em dificuldade, eu pedi, fica aqui, porque eu tenho dificuldade em substituí-lo em três espaços que você ocupa na RBS. E eu atendi o pedido dele, e aí protelei, e entrei agora. Agora, hoje, no Senado, eu estou convencido, pelo fascínio que está exercendo sobre mim, se eu soubesse que era assim, eu teria vindo antes. O que eu ia perguntar justamente era isso. Quer dizer, no momento em que teve toda essa carreira de jornalista, sempre tendo a oportunidade de dizer as coisas que gostaria de dizer, e agora deu ali um toquezinho, assim, de que as pessoas ficam dizendo, mas o que está fazendo o senador Lazier Martins? Então, como é que é esse sentimento ao chegar no parlamento? Então, está satisfeito com o parlamento? Ao chegar lá, encontrou realmente aquilo que gostaria de ver do Senado Federal para o povo brasileiro, vamos dizer assim? Bom, Maria do Carmo, em primeiro lugar, a minha satisfação de estar aqui na sua frente. Nós estivemos, muitas vezes, lado a lado. Foram muitos anos, nós dois estivemos ancorando o Jornal do Almoço, e eu aprendi muito com a Maria do Carmo. Quando eu entrei lá, eu não sabia como se fazia um programa de televisão. A Maria do Carmo me ensinava. Bom, e depois acompanhei a Maria do Carmo na carreira política, e hoje, por incrível que pareça, estamos aqui, eu na política, e a Maria do Carmo também me entrevistando. Agora, esta é uma frustração que eu estou enfrentando. A gente trabalha muito. Eu pensava que eu trabalhava muito na RBS, porque lá eu tinha o Jornal do Almoço de manhã, a Rádio Gaúcha de tarde, a TV Conte de noite. Eu trabalhava 10 horas por dia, com afinco, porque o horário, no momento que não estava no ar, eu estava me preparando, lendo, discutindo. Até hoje está aqui comigo o Carboneira, que foi meu produtor das conversas cruzadas há muitos anos. Nós discutimos muito tempo durante o dia, o que debater e quem levar. Bom, mas no Senado se trabalha muito. Eu estou em cinco comissões. Como disse a abertura, foi o próprio Vitor que disse, eu estou na comissão de educação, de relações exteriores, ciência e tecnologia e comunicação, reforma política e... Educação. Infraestrutura. Educação, eu falei, infraestrutura. Sim, essa da educação é importante. Educação é muito para nós até, porque ela é a bandeira do meu partido. Bom, então nós temos reuniões terças, quartas e quintas, das 8h30 às 10h30, uma comissão. Das 10h30 às 1h da tarde, outra comissão. Aí depois recebe as visitas, reúno com a equipe, às 4h30, e às vezes tem, eu tenho pronunciamento na tribuna do Senado, eu tenho falado às terças e quarta, ou às vezes quartas e quintas, porque cada senador só pode falar duas vezes por semana, a não ser uma comunicação inadiável quando encontra espaço. Então, nesta semana, eu vou falar seguramente quarta e quinta. Bom, depois vem a sessão deliberativa com a ordem do dia, que às vezes vai até 7, 8, 10 da noite, e um dia desse, quando discutimos e votamos os vetos, 16 vetos, terminou às 2h da madrugada. Então, se trabalha muito, porque na comissão a gente tem que estar preparado, tem que saber quais são os projetos que vão ser discutidos, afinal, ali é onde são geradas as leis. E a gente exaustivamente discute temas das mais variadas naturezas. Você sabe, você foi deputado estadual? E aí precisa se preparar, precisa se discutir com a equipe, aperfeiçoar aquele projeto que a gente vai discutir nestas várias comissões. Então, se trabalha muito. E não sai nada disso, nada é divulgado, a não ser a TV Senado, muito superficialmente. A não ser algumas entrevistas para as rádios do interior ou, eventualmente, aqui em Porto Alegre, mas, como era no meu tempo, a crônica política, ela quer mais o fato escabroso, escandaloso, negativo, porque o que é construtivo, isso praticamente não vem, nem quem é a autoria do projeto. Eu estou com... Eu queria, desculpa, eu só... Eu queria saber assim, o Senado é ok? Era o que esperava? Ter um presidente, Renan Calheiros? Não, o Renan Calheiros não era o presidente do meu senhor, a tal ponto que eu não votei nele e fiz campanha contra ele. Eu fiz campanha aberta para o Luiz Henrique, que faleceu, senador de Santa Catarina, para o qual nós conseguimos 31 votos. Quando, há dois anos antes, o Pedro Taques, que foi candidato da oposição ao Renan, fez oito votos. Então, nesta campanha, com o trabalho do Requião, o trabalho do Ferraço, a minha participação, conversando com um a um do senador, nós fizemos 31 votos. O Renan, naturalmente, não gostou. Ele ficou... Ele tem uma... Além dos defeitos, ele tem muitas virtudes. Ele é muito político, mas ele não dá muita vantagem para coisa alguma para quem votou contra ele. Mas, com relação ao ambiente do Senado, em primeiro lugar, temos senadores muito bons. Nós temos uns 15 senadores de muita classe, de muito conhecimento, de muita experiência. Então, a gente aprende muito com eles. No sítio, há algum senador, alguns líderes que o senhor considera no Senado? Eu começo pelo Cristóvão Buarque, que é a estrela do meu partido. Ele foi governador do Distrito Federal, foi reitor da Universidade de Brasília. Ele viveu muito tempo na França. Ele é um estudioso, ele tem muito conhecimento, muito preparado. O Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, um senador muito preparado, muito qualificado. Tem dois aí que estão sendo acusados, que me surpreende, me surpreende muito, porque não me parecem culpados, que são o Aloysio Nunes Ferreira, de São Paulo, é um dos melhores senadores. O José Agrippino, que, lamentavelmente, está envolvido aí, tem mais de 20 anos no Senado. O José Serra, que, a rigor, é o senador que, quando ocupa a tribuna, ele silencia o plenário, ele tem muito conhecimento. O Walter Pinheiro, do PT, da Bahia, que está por sair do partido, é um outro senador muito preparado. O meu colega Reguffi, José Antônio Reguffi, de Brasília, que é o moralizador da política, não gasta nada, ele não usa carro do Senado, ele não usa apartamento do Senado, ele não usa passagem do Senado. junto comigo, entre os 81 senadores, nós dois temos o menor gabinete, o menos custoso. Eu, até o mês passado, eu tinha apenas 10 funcionários. Hoje, eu tenho 11. Precisei de mais um assessor legislativo. E o Reguffi tem 10 funcionários. E outros senadores têm 20, 25, até 30 funcionários. Então, nós economizamos muito. Ninguém pode nos acusar de que somos dispendiosos para o Senado. Mas, quem sabe lá, eu poderia citar, acho que o Tasso Gereissat, apesar de ser chamado por alguns o coronel do Nordeste, mas tem muito bom senso nas comissões, as participações dele são muito boas. A Fátima Bezerra, do PSB. Enfim, dos 81, dá para tirar bem aí uns 15, no mínimo, que são admiráveis. Senador, eu tenho 32 perguntas para levar. Então, vamos lá. Mas, vou fazer três bem rapidinho. Vai ser um programa, vai ser em série. A gente ficou, né? Vou fazer só três bem rapidinho. Eu só gostaria que me dissesse sim ou não. Não precisa justificar a resposta, porque ela é simples, inclusive, sabe? É até para mim usar depois também. Eu queria que o senhor me desse de 1 a 10 notas para presidente Dilma, para o governador Sartori e para o Fortunato. Mas não precisa justificar. Só a nota de 1 a 10. Para Dilma, eu dou a nota 4. Para o Sartori, eu dou a nota 6. Para o Fortunati, eu dou a nota 7. Tá bom. As outras 30 eu faço depois. Pode continuar. Fica à disposição. Não, senador, o senhor estava citando o nome de alguns líderes do Senado. A minha pergunta é, como é que foi para o senhor, em primeiro mandato, enfrentar alguns desses líderes que estão na política já há anos, há décadas, né? E como é que é essa articulação para conseguir, de alguma forma, como o senhor falou, aparecer? Porque o Senado está lá, o senhor diz que trabalha, 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 e é muito difícil aparecer, é muito difícil mostrar as faltas positivas, né? O senhor encontra essa dificuldade em cima de questões, assim, já consolidadas do Senado, usando de gancho e continuando na pergunta da Maria do Carmo, assim, as suas expectativas foram superadas ou foram frustradas em algum sentido, desde que o senhor chegou lá? Como é que foi, Eza? Olha, Karin, eu fui para o Senado consciente do que me esperava lá, porque eu saí da comunicação direto para o Senado, quer dizer, foi um salto muito grande, e cheguei lá sabendo que seria um ilustre desconhecido. Pouco a pouco, as pessoas foram sabendo e me identificando como um comunicador de rádio e televisão, e vários fizeram referências nas comissões, mas eu entrei lá com paciência. Eu introjetei no meu projeto o seguinte, eu tenho oito anos de Senado, eu não preciso chegar lá impressionando de maneira nenhuma, até porque a minha vida toda é assim, eu sempre tive como filosofia o devagar e sempre. Não me preocupar com, de repente, um resvalão aqui ou ali e tal, o negócio é ter consciência do que se está fazendo. E foi assim que eu entrei no Senado, comecei devagar, observando, fazendo meus primeiros discursos escritos para ter mais segurança. Embora eu estivesse acostumado na televisão a falar mais de improviso, mas sempre eu tinha mais conhecimento das matérias, que sendo matérias estaduais, locais, é mais fácil da gente ter posição. Lá, a gente tem que estar sempre preparado para a contradita, para a contestação dos adversários, que surgiram. No outro dia eu fui para a tribuna, fiz um discurso desancando a lenha no Lula, a Fátima Bezerra, que é a minha amiga, que eu admiro, se encheu de restrições e me contestou fortemente. E tivemos um debate bastante acalorado. E depois o pessoal do gabinete, não, mas você foi bem, é isso mesmo e tal. Então, eu fui me preparando e continuo me preparando. A minha primeira metade foi bastante discreta, a segunda metade do ano já é um pouco mais avançada e no ano que vem eu quero vir para valer. Senador, impeachment, contra ou favor? Eu acho o seguinte, o impeachment não resolve a situação do Brasil. Até porque o Temer... É contra, então, né? Não é o presidente dos nossos sonhos. Ele é um político, a rigor nunca administrou. Por outro lado, ele é muito do conchavo e tal, embora seja um homem extremamente educado, é um dos homens mais educados que tem na política. Ele é um professor de direito constitucional, ele é respeitado por todos, mas não está preparado para enfrentar os grandes temas que o Lula não soube enfrentar e que negligenciou demais estabelecer uma política macroeconômica para o país que nós não tivemos e esta é a razão de estarmos nesse buraco. Termos políticas de reformas que nós precisávamos e que não foram feitas e que também é causa de tudo isso. Mas, pelo menos, vai haver um arejamento. Isto é, dissipa essa antipatia que levou a Dilma a um índice nas pesquisas de 8%, de falta de credibilidade. Agora, se vai acontecer o impeachment, eu tenho as minhas dúvidas, porque, com essa medida do Supremo, e o Supremo dos 11 ministros, tem oito que foram nomeados pelo Lula e pela Dilma. E veja que curiosa coincidência, as ações do PT para impedir que o Eduardo Cunha iniciasse o processo do impeachment, mostrando que o rito que pretendia o Cunha, o que o Cunha pretendia? O Cunha pretendia pegar um dos pedidos do impeachment, dos incontáveis que estão lá, mas pegaria aquele do Bicudo, do Hélio Bicudo, que é muito bem estruturado, e denegaria o pedido e passaria para o plenário da Câmara a decisão. E a Câmara do Senado, a Câmara do Congresso, a Câmara Federal, possivelmente, acolheria o pedido. Esse era o rito que estava sendo montado. Aí o que faz o PT? Vai para o Supremo e contesta. E o Supremo, através da Rosa, Rosa Weber, que é gaúcha, foi esposa de um colega meu de aula, do Telmo Candiota, foi meu colega de aula no Faculdade de Direito e que era juíza do trabalho aqui no TRT. Era uma colega brilhante? Ela, sim, uma grande especialista em direito do trabalho. Mas ela foi nomeada pela Dilma. Não era uma boa constitucionalista, então, né? É, foi a tal ponto que ela precisou de um grande assessoramento no... O Sérgio Moro foi assessor dela no julgamento mensalão. Exato. Um doce. No processo anterior, ela teve um assessoramento muito grande para preparar o voto dela, mas eu não quero desfazer, né? Sim. Mas ela deu a liminar. Deu a liminar e impediu o prosseguimento. Então, uma vez impedido esse rito, ele não tem como ser mudado a curto prazo, porque sabe-se lá quando que o colegiado do Senado vai julgar. Então, a tendência é desse processo ficar para março do ano que vem. Então, até março do ano que vem não acontece nada. Agora, senador, eu não entendi. O senhor é contra ou é a favor do impeachment? Tivesse que votar agora? Eu estou mais inclinado pelo sim, pela votação. Pelo seguinte, a Dilma cometeu a emissão de créditos durante a campanha dela e como presidente e ela não podia ter feito isso. Porque, desculpe interrompê-lo, mas já interrompendo, porque é bom que o telespectador saiba o seguinte, que o Cunha dá o start do processo, mas quem faz o julgamento do presidente é o Senado. Eu não voto para abrir o processo. Quem vota é a Câmara. Como se sabe, o Senado... Mas o julgamento é seu. Aí é o plenário com a presidência do presidente do Supremo, como aconteceu no Collor. Não do Renan, do presidente do Supremo. Não do Lewandowski. Se houver que vai lá, o Lewandowski vai presidir o Senado para decidir o impeachment, se ele acontecer no ano que vem. Mas ela emitiu títulos de crédito que não podia ter feito. Isso é totalmente irregular, isso é crime fiscal. Só com autorização do Senado ela pode fazer. ela cometeu as pedaladas, ela reteve a verba que ela tinha que passar para as estatais e para o Banco do Brasil e para a Caixa Econômica para atender os compromissos dessas estatais e dessas empresas bancárias. E ela não pode fazer isso, isso é crime fiscal. Então foram 13 irregularidades. Ela se defendeu de quatro no julgamento do TCU. E o TCU não se diga que o Nardes é que é o grande responsável. não, foram 14 auditores que durante meses e meses estudaram e concluíram. O Nardes foi o relator do material que ele recebeu. Sim, foi unanimidade, prova de que o Tribunal de Contas da União reconhece realmente as pedaladas. outro dado final é que ela continuou no corrente ano no novo governo 2015 também cometendo pedaladas. Então, ora, se perdoar essas infrações graves, tem que perdoar todos esses prefeitos que têm sido depostos há longo tempo aí que cometem infrações parecidas e que perderam o poder. Então a lei tem que ser igual para todos. Então eu acho que por enquanto não vai acontecer nada, vai continuar esse bombardeio, o país está parado, está terminando o ano, não aconteceu nada, nós estamos indo para uma derrocada econômica impressionante, vamos terminar o ano de 2,5% a 3%, abaixo de zero no PIB, imagine, isso é o caos completo. É, o boletim Focus do Banco Central na segunda-feira deu 3% de recessão esse ano. É a tendência essa. E de 1,5% para o ano que vem, quer dizer, 2% abaixo de zero. Tivemos o rebaixamento de crédito pelas agências de classificação de riscos. O mundo inteiro ficou sabendo. Os investidores não estão vindo para cá porque o Brasil não merece crédito no momento. Mas o Lazia, desculpa, senadora, a presidente Dilma na Suécia, em Estocolmo, está dizendo que o Brasil está muito bem. Então por isso que eu entendo que se eu voto se for sim ao impeachment, eu vou lhe aplaudir. Porque é impossível um Brasil continuar como está. É um comando de uma presidente como está. é inviável. E acredito que ministros, nós tivemos o TCU, os ministros indicados também pelo governo do PT, votaram contra. Contra a decisão que o PT gostaria que não fosse. O próprio Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, foi um dos grandes exemplos e para mim foi ele que abriu todo esse processo que hoje está aí da Lava Jato. Também foi indicado pelo Lula e votou por quê? Por uma democracia, por um Brasil sério, por um Brasil honesto, por um Brasil que realmente é o que o brasileiro quer. É, esse é o mérito da Lava Jato. Está fazendo uma, agora muito lentamente, eu estou preocupado é que diminuiu o ritmo dos trabalhos, porque conseguiram desmembrar processos que deveriam ficar com o Sérgio Moro, que para mim é o grande herói nacional, mereceria uma estátua em Curitiba. Na medida em que passaram alguns processos para outros juízes, desembargadores e ministros... O caso da ministra Gleisi Hoffman. É. Gleisi Hoffman aconteceu isso. Exato. Foi retirado. Na medida em que diversifica, vai criar impasses. Um decide de uma maneira e outro de outra maneira e aí? Qual é o que vale? Aí tem que ir para o Supremo para dirimir a jurisprudência, como é que vai ser. Bom, mas aí o que nós... Por que eu respondi da maneira que respondi a pergunta do Políbio? É porque muita gente é o seguinte, mas resolve mudar a Dilma? Não, por hora não resolve. mas há uma depuração, uma limpeza, há um arejamento, assume o Temer, que também não está seguro, porque está correndo um outro processo. Como se sabe, o Tribunal de Contas pode eliminar a Dilma, mas não o Temer. Quem elimina o Temer é o Tribunal Superior Eleitoral, que reabriu as investigações por crime na eleição. Começando pelo ministro Gilmar Mendes. Pois é, que se valeram de verbas da Petrobras, da propina, para se elegerem. Aí pega os dois, aí pega os dois e aí tem que, conforme a Constituição, tem que afastar o Temer, se ele já estiver na presidência, e em 90 dias se proceder a uma nova eleição no país. Enquanto isso, os 90 dias, assume o presidente da Câmara. Ora, quem é o presidente da Câmara? O presidente da Câmara é o político mais atacado e mais envolvido e mais mentiroso que o Brasil tem atualmente, o Eduardo Cunha. Então, eu acho que, se acontecer isso lá adiante, o Cunha já não estará. Porque, a partir desta semana, que está começando agora, vai se fortalecer a campanha pelo julgamento no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que também está sob julgamento, porque é um Conselho de Ética. E aqui eu tenho consciência do que eu estou dizendo, porque o problema é que eu enfrentei e se depois vocês quiserem, eu vou contar o que se passou comigo quando eu quis... Candidato à Comissão de Ética. Quando eu quis ser integrante do Conselho de Ética do Senado, tentaram de tudo para me impedir. Mas no Conselho de Ética, por quê? Porque aí tem uma influência muito grande do Renan. O Renan, ele ajuda a formar os conselhos, tanto na Câmara como no Senado. Mas é assim que se mantém, eles se mantêm no poder? se não é esse jogo, eles não vão ser. O Renan é muito, o Renan é uma figura impressionante. É uma raposa pelpuda, não é? Eu precisei ver de perto. Ele é afável, ele é educado, ele é comunicativo, ele vem na gente, ele abraça, ele pergunta, é uma pessoa que você fica encantada com ele. Entretanto, quantos pecados ele tem na política? Não preciso desfiar aqui, todo mundo sabe. Os estelionatários têm essa qualidade, né? Senador, eu vou pedir licença, a gente tem que fazer um breve intervalo. Frente a frente vai para o intervalo, nós já voltamos. Voltamos a falar da política brasileira e seus reflexos agora na economia do país, quem está conosco, hoje, é o senador Lazier Martins. Também recebemos os jornalistas Políbio Braga, Karim Esculin e Maria do Carmo Bueno Garcia. Senador, a gente aqui, no intervalo, estava falando a respeito dos dobramentos, né? De um possível processo de impeachment. O senhor estava fazendo um comentário a respeito disso. É, Vitor, e eu estava dizendo que vai ser o conselho de ética da Câmara que vai julgar o Eduardo Cunha. esse conselho precisa caçar o Cunha. Nada garante até agora. A gente, todos, quem convive dentro do Congresso sabe que é duvidoso esse comportamento, se vai ou não. Porque a história dos conselhos de ética da Câmara e do Senado, o conceito não é bom. Até por isso, eu me candidatei a ser presidente do Conselho de Ética do Senado. e aconteceu um episódio incrível que eu posso depois contar rapidamente o que fizeram. Se o senhor quiser aproveitar. Então, rapidamente. Bom, em primeiro lugar, eu pedi numa reunião do PDT, nós somos seis senadores do PDT, seis, do Senado. É o Cristóvão e o Reguff de Brasília, são dois de Brasília, o Zezé Perrella de Minas Gerais, o Telmário Mota de Roraima e o Asir Gurgas de Rondônia. São os seis senadores. Numa reunião que nós fazemos a cada 15 dias no gabinete do Asir, que é o líder do PDT no Senado, eu pedi, olha, se a posição que eu quero é a do Conselho. Aí, o Asir, não, eu também tenho interesse. O Asir é dilmista. Ele defende a Dilma. Aí, bom, então, aí o Reguff não, não, então, vamos deixar o senador Lazier, eu concordo, eu acho que o Asir já está na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais desejada por todas, por todos, eu gostaria também de estar, mas não tive sorte, daqui a dois anos eu pretendo pleitear. Aí, resumo, eu fui indicado por 4 a 1 para ser o representante do partido. Aí, o meu nome foi levado para o senador Humberto Costa, que é o líder do PT na Câmara. E aí, o meu nome foi entregue a ele, tal, passou-se uma semana, eu estava no plenário, veio a minha chefe de gabinete correndo, senador, eu recebi a lista aqui do conselho, o senhor não está. Nossa. O senhor foi retirado. Mas como? Aí fui ao Humberto Costa, senador Humberto, foi que houve, é, nós tivemos uma reunião no bloco do governo, porque, lamentavelmente, o PDT está no bloco do governo, mas com 3 rebeldes, que somos o Cristóvão, o Rigufo e eu. Nós não obedecemos. Metade da bancada. É metade. E o Zezé Perrella em parte, uma coisa a favor, outra não, tal. Bom, aí nós não obedecemos, nós somos independentes, nós três. Aí, não, mas o bloco entendeu que era melhor botar o Assir. Aí a gente, olha aqui, eu fui indicado pelo partido, eu exijo a minha posição, senão eu vou denunciar na tribuna. Não pode, não pode fazer esse boicote. Ah, então tá, eu vou falar com o Assir, tal, tudo bem. Aí, mais tarde, fui para o gabinete, duas horas depois, chegou o Assir. Senador Lazeiro, houve um malentendido, o senhor é que vai fazer parte. Ah, tudo bem, esse é o primeiro. Se colar com o... Na semana seguinte, aí vem o episódio seguinte, que é o mais, para mim, o mais escandaloso. Eu estava lá numa tarde não deliberativa, e chegou para mim o senador Randolfo Rodrigues, que é um brilhante senador, jovem, inteligente, brigador, uma barbaridade. Ele era do pessoal, agora se transferiu para a rede. Para a rede. E eu convivo muito com ele. Ele disse, senador Lazeiro, nós estávamos conversando ali, quem sabe você concorre à presidência do Conselho de Ética. Eu gostaria, mas eu tenho a menor chance. Não, nós vamos preparar um... Você aceita, hoje é sete horas, agora são quatro horas da tarde, nós vamos regimentar um eleitorado aqui, vamos lançar. Então, o Ataídes Oliveira, que é um senador de Mato Grosso, não, vamos ajudar, vamos. Aí, com a sessão em andamento, eles começaram a caminhar dentro do Senado, fazendo a campanha, a cantada de um por um, daqueles que havia a possibilidade de votarem comigo. O Azir, do Amazonas, inúmeros outros ali, eles conseguiram, conversaram e tal, e o Renan lá em cima, na posição dele, sobranceira, lá na presidência, olhando aquele movimento todo. E aí, a minha chefe de gabinete, senador, acho que o senhor não deveria ter entrado, o senhor não vai ganhar. Aí eu disse, por que que não? Olha só, o pessoal está ganhando. Aí veio, veio para mim o Ataídes, senador Azir, conseguimos cinco votos. Com os nossos três aqui, o seu, o meu, Ataíde, e o do Randolfe, dá oito votos. Nós vamos ganhar a presidência do Conselho. Ah, que maravilha. Então, às sete horas, vamos para lá. Às sete horas, fomos para a sala, o senador, o João Augusto, que é do Maranhão, que é o presidente, abriu a sessão, e está há oito anos presidindo o Conselho de Ética do Senado. Há oito anos. Dizem, bom, vamos então à eleição, eu quero comunicar aos meus colegas que só uma chapa foi escrita e esta chapa é a minha. Aí eu disse, senador, pela ordem, eu quero comunicar que, neste momento, eu estou me candidatando, eu quero concorrer também. Ah, mas o colega tem alguma objeção, a minha pessoa? Dizem, não, não tem. É que, como jornalista, eu acompanhei durante muitos anos a facilidade e a demora com que se julgavam aqueles que cometiam infrações à ética, não é, do Senado. Então, eu quero viver essa experiência. Ah, pois não, então vamos mandar fazer as cédulas e tal. Enquanto isso, aí ele ficou intrigado, chamou um grupinho, falou ali. Aí vieram as cédulas, bom, então, vou chamar pela ordem aqui, cada um vem aqui, assina, dá o seu voto e coloca na urna. E eu olhei para os lados e que deu o meu eleitorado. Ai, meu Deus. Não compareceu ninguém. Ai, que coisa. Aí perdi por oito a três. Olha, a gente pegou o boné e voltava para o Rio Grande. Aí, aí eu... Mas se quer o do Pson, esse, o Ramon? Não, ele votou comigo. Aí ele deu dois. Tivemos três votos. Aí chegou a minha... Que loucura. A minha... Que loucura. A minha chefe de gabinete, que há 22 anos, durante 22 anos, foi a chefe de gabinete e do Simón. E eu pedi para o Simón, me indica. E ela era muito ambicionada. O Osmar Terra queria ela. O Onyx queria ela. Um monte de gente que ela tem um prestígio enorme pela experiência que tem de trabalho de plenário, de senato. E eu consegui ficar com ela. E é excelente, profissional. Eu deveria ter ouvido, né? Não, mas ela... E aí ela chegou a dizer, senador. Ela fala assim, o senhor viu que o Renan observava o movimento e ele mandou perguntar, ele mandou chamar o chefe de gabinete dele e investigar o que estava acontecendo. Pois é. Quando descobriu, o doutor Bandeira foi de um a um dos senadores e dissuadinho de não votarem. Por isso, ninguém compareceu. Que loucura. Foram assustados, foram apavorados. Então, vê como é que a coisa funciona. Senador, agora nós vamos bagunçar o conselho quando tiver gente para nós três. vocês acompanhem pela televisão. Senador, descendo aqui para a província, o senhor é candidato a prefeito de Porto Alegre no ano que vem? De jeito nenhum. Não vai? Eu fui eleito para o Senado. Já apoia alguém ou não? Eu estou tentando convencer o Vieira da Cunha. Porque o Vieira, quando se elegeu deputado federal, a votação dele em Porto Alegre foi esplêndida. Foi mais de 50%. E ele pontuou bem nas pesquisas de intenção de voto, né? E ele foi muito bem na campanha. Mas o eleitorado tinha que decidir entre ele e o Sartori. E aí ele ficou inferiorizado. Mas eu espero ainda que o Vieira aceite ser o nosso candidato. E a aliança com o Sebastião Mello, com o PMDB? Eu acho que só em último caso. Porque eu defendo o quê? Eu defendo o engrandecimento do PDT. Eu entrei no PDT, influenciado pelo meu falecido pai, que era um trabalhista fervoroso. Eu passei a minha infância indo a comícios. O meu pai era getulista, era brisolista, era janguista. Era PTB. Montenegro, né? Sim. Sim, exatamente. E moramos uma época em Rio Pardo, foi onde mais eu ia comício com ele, era Rio Pardo. Bom, e o meu pai, quando tinha artigo do Alberto Pasqualini, ele disse, esse é muito inteligente, é o ideólogo do partido. Que, por sinal, foi o último senador verdadeiramente trabalhista. Foi o Alberto Pasqualini há 62 anos. E no meu discurso inaugural no Senado, eu fiz essa lembrança. Ele disse, olha, eu estou consciente da minha responsabilidade. eu estou aqui para substituir um dos mais brilhantes Senados que essa casa teve. E foi o último trabalhista da doutrina do Getúlio, que foi o Alberto Pasqualini. Depois, nunca mais o Rio Grande do Sul teve um senador verdadeiramente trabalhista. Bom, mas então, por que eu estou dizendo isso? Porque a minha pregação é para fazer crescer o PDT. O PDT já é hoje o partido que tem mais filiados no Rio Grande do Sul. Nós estamos chegando a 305 mil filiados e agora estamos fazendo uma revisão para ver efetivamente os que ainda estão conosco, mas tem mais filiados do que o PMDB, PP e o PT. E hoje temos 70 prefeitos no Rio Grande do Sul, exatamente 70. E nós estamos numa luta para conquistar 80 prefeitos. Então, aonde der, nós vamos ter candidatura própria. Por isso, os esforços serão no sentido de ter candidatura própria. O que significa que na sucessão do Sartori, o senhor poderá ser candidato, então? Não estou pensando nisso. Eu acho que é uma tarefa de muito sacrifício. Pegar o Estado na situação em que ele foi jogado é coisa para muito sacrifício. Senador, permanecendo na província, como disse o Políbio, e o senhor falando justamente na questão do Estado que está realmente sem condições, o que o governador Sartori está fazendo, eu parabenizo o que ele faz. Eu sei que é difícil, eu sei que as pessoas, muitos não aceitam, não concordam, mas eu acho que esta é a medida. Se você não tem dinheiro, você não pode gastar. Vai sacrificar quem? Professores, as pessoas que a gente está percebendo, sabendo da realidade do Rio Grande. Como o senhor, como senador, pode ajudar? E os outros senadores do Rio Grande do Sul, a Anamélia e tal, enfim, aqui o Estado... Nós temos ajuda. O que fazer? Nós temos procurado ajudar. Eu, quando cheguei lá, eu reabilitei um projeto do Simão que estava arquivado porque terminou o mandato, da Lei Candir. Porque se fez uma grande justiça quando o governo Lula passou a cancelar os repasses, as compensações dos Estados exportadores. E o Rio Grande do Sul foi, durante muito tempo, segundo ou terceiro exportador. Sem essa compensação, nós hoje perdemos, em média, um bilhão de reais por ano. e ganha ali em torno de 118 milhões por ano. É uma compensaçãozinha miserável. Mas essa compensação hoje, ela é objeto de alguma lei que já existe ou é um mato de bondade do governo? É que a Lei Candir, ela nunca foi regulamentada por interesse do governo para não ter que abrir mão de recursos. ou seja, o governo federal não tem a obrigação de... Não tem porque discute que não está regulamentado. Então, eu estou com esse projeto em andamento. Para regulamentar. Para regulamentar e para recuperar os atrasados que o Rio Grande do Sul tem direito que estão represados lá há muito tempo. É um projeto. Segundo lugar, junto com o Cherini, que é o coordenador da bancada gaúcha, nós coordenamos um pequeno grupo e fomos ao Lewandowski pedir para ele apressar o julgamento dos royalties do petróleo e do pré-sal. Porque já existe uma lei aprovada, sancionada, para que os royalties do pré-sal sejam distribuídos para todos os estados e municípios do Brasil. Mas aí o prefeito do Rio de Janeiro entrou com o mandado de segurança entendendo que o petróleo do pré-sal só pertence ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo. O que é um absurdo, porque os poços... Mas ele venceu, né? Ele ganhou a liminar. Por quê? Porque caiu nas mãos do Luiz Fux, que é o ministro do Rio de Janeiro. É carioca. É carioca. Aí deu a liminar e essa liminar está lá parada há mais de um ano. Então, nós queremos... Por quê? Porque aí essa verba do pré-sal pode vir para os municípios e para o Estado. Então, estamos brigando. Só que fizemos essa visita há três meses, o Lewandowski prometeu tão logo chegasse o novo ministro, que foi o Fachin, está lá e não traz na pauta. e a cara... Mas já tem uma disposição acertada com o governo no sentido de que no início do ano agora sejam pagos, ou não? Eu estou enganado. Não, até agora não. Não tem nada. Até porque o azar é tão grande que o petróleo caiu demais. Há um ano atrás o barril de petróleo valia 110 dólares. Hoje está valendo 48 dólares o barril. Está em baixa. Então, nem mesmo para prospectar o petróleo nesse momento é vantajoso porque dá prejuízo. Não dá lucro. Mas ali adiante haverá de voltar. Então, quando voltar se distribui. Então, esse processo está parado. Nós vamos voltar ao presidente do Senado para ele cumprir o que tinha prometido. E em terceiro lugar, tentando ajudar o Rio Grande do Sul, junto com a Anamélia e com o Paim, nós fizemos algumas reuniões, numa delas até tarde da noite, e resolvemos montar um projeto com o auxílio de um grande economista gaúcho residente em Brasília para mostrar que a dívida já está paga com a União. Porque em 98, quando houve o famoso acordo ao tempo do governo Brito, o Rio Grande do Sul devia 9 bilhões de reais. Nós já pagamos 22 bilhões e estamos devendo 47 bilhões por causa de um juro extorsivo, quase criminoso, e isto tem que ser revisado. Então, esse projeto já está andando, está na Comissão de Constituição e Justiça. Então, são três medidas que nós estamos tentando para ajudar o Rio Grande do Sul, dentro do nosso alcance. Mais do que isso, é muito difícil, porque o Sartori está embretado, ele pegou o Estado no pior momento da história do Rio Grande do Sul. Durante 36 anos, os governadores do Rio Grande do Sul, um passou o governo para o outro em piores condições. O Tarso tirou os últimos empréstimos que eram possíveis, Banco Mundial, etc., ele retirou o restinho que tinha. Ele gastou seis bilhões de reais que tinha nos depósitos judiciais. Portanto, esgotou a capacidade de endividamento do Estado. hoje o Estado não pode pedir empréstimo para ninguém, não pode, é proibido, porque não cumpriam as obrigações. A arrecadação do Estado está caindo. E eu hoje li um artigo do Darcy Carvalho Santos, que eu sempre levava o meu programa, gosto muito dele, é muito... O Darcy está demonstrando hoje que no ano que vem vai ser pior, porque a tendência com a crise brasileira é a arrecadação cair mais para o ano que vem, porque o desemprego está se disseminando por aí, cada vez mais. A inflação está em alta. O descrédito do Brasil dos investidores estrangeiros continua cada vez crescendo mais. Então, se o Estado arrecadar menos no ano que vem, não adianta acreditar que vai ter recubertura, não adianta nem ter aumentado a alíquota dos 17% para os 18%, que foi o que a Assembleia votou, com diferença de um voto, foi o voto do Jardel, ganhou por um voto, conseguiu passar. Esse dinheiro, a perspectiva, ele passar a servir, a ajudar só em 2017. Então, a tendência é nós termos um ano de 2016 igual ou pior do que esse em termos de recursos do Estado. Tempestade perfeita. O senhor está falando desse esforço do senhor, junto com a senadora Anamélia Lemos e o senador Paim, para trazer alguns benefícios para o Estado. A gente que acompanha a política vê que tanto os senadores quanto deputados de Estados como o Norte e o Nordeste às vezes parecem uma facilidade em levar investimentos em conseguir destravar problemas dos seus Estados. Existe essa discriminação com o Rio Grande do Sul, com o Sul de uma forma geral? O senhor sente isso? Eu não digo discriminação, mas existe, Karen, uma união dos nordestinos que nós não temos. Porque na soma deles todos, eles têm mais do que nós. Então, tudo aquilo que beneficia o Nordeste reúne eles todos. Eles são solidários, eles votam juntos, eles pleiteiam em conjunto nas matérias. Estão sempre de olho no Senado. E nos debates que a gente tem nas comissões, a atuação deles é impressionante. Eles esquecem as diferenças em todos os Estados. Eles não têm diferença. Então, são cearenses, pernambucanos, alagoanos, sergipanos, rio-grandenses do Norte. Eles são muito unidos. Baianos, são muito unidos. E aí nós temos pouca chance. Realmente, eles conseguem mais do que nós. Basta ver a verba que eles conseguiram para o Rio São Francisco, que é uma fortuna e que continua indo dinheiro para lá. E nós não conseguimos, até porque, eu usei, eu descobri esses dados e usei muito na campanha, enquanto que no ano de 2013, nós arrecadamos em impostos federais, federais, entre eles o imposto de renda, não é? 25 bilhões de reais, nós recebemos de volta 15. Enquanto que a Bahia aconteceu o contrário, quase o dobro do que arrecadaram. os outros nordestinos, a mesma coisa. Dentro de uma lei antiga, para igualar um pouco o Nordeste, tinha que distribuir mais recursos para eles. Só que a coisa mudou. Hoje, o Rio Grande do Sul é o estado mais endividado do país e em maiores dificuldades. o nosso desprestígio, inclusive com o governo federal, porque com toda essa tragédia que se ocasionou em função da chuva, a presidente Dilma esteve no Rio Grande do Sul, mas não foi visitar os locais atingidos. Então, a gente vê que realmente nós ficamos assim desprezados. Pior ainda, a coisa que mais me impressionou é que nem o ministro do interior vem aqui. Quem veio foi o ministro do trabalho. E veio o da integração, mas veio... A integração, desculpe, veio o secretário-geral da integração. Ah, o secretário-geral. É verdade. Nem o ministro veio aqui. O ministro acho que esteve. Mas veio o ministro do trabalho, né? Veio o Roseto. Não, do trabalho do trabalho. E do trabalho o ministro da integração. Sim, do Roseto do trabalho era o Manuel Dias. Não, o atual. Agora o Figueiredo, que é do PDT, que, aliás, assumiu lá contra a nossa vontade. Porque o Carlos Lupe, presidente do PDT, vinha prometendo desde março que o PDT sairia do governo até junho. Veio junho, não saiu. Nós fizemos um jantar em junho na casa do Assir. Ele, não, não, agora em julho nós vamos tratar disso. Veio julho, não saímos. Veio agosto, não saímos. Veio setembro, aí mesmo é que entramos. Porque humilharam o Manuel Dias, tiraram, sem maiores explicações, vai embora, tá? Botaram o Roseto, o ministro do trabalho e previdência, e o Figueiredo, que era o líder do PDT na Câmara, que criticava o ajuste fiscal, passou a ser o ministro das Comunicações. Senador, essa maratona do ministro Levi vai surtir efeito no Congresso Nacional, no Senado, a CPMF, essas coisas todas? Eu acho o seguinte, Mariano do Carmo, na medida em que metade do PT verbera contra ele, critica, cobra dele, imagina que barafundo. O presidente do PT nacional, esse fim de semana, pediu a cabeça dele. O Rui Falcão, né? É, o Rui Falcão. O Rui Falcão, o Rui Falcão fala mal do ministro e ele é o presidente do partido. Agora veja a minha... Então, como é que o Levi vai conseguir alguma coisa? Só lhe interrompendo um pouquinho, a presidente hoje disse na Suécia... Que não sai. Não, que o presidente do PT, o Rui Falcão, não fala pelo partido. Nem o Lula, ela disse. Mas o Lula também quer a saída do... Por isso também quer. O Lula quer o Henrique Meirelles. Então, foi que ela disse que nem o Falcão, nem o Lula falam pelo governo. Exatamente. Eu acho que ela é que não fala em nome do PT, né? Esse é o problema que o Brasil está vivendo. É tanto desencontro... É uma coisa esquizofrível. Mas o senhor acha que tem essa maratona do ministro Levi? A que ponto chega? Não, ele está quieto. Eu acho que ele está meio atônito, sem saber o que faz. Se sai ou não sai por iniciativa dele. Eu, no lugar dele, já teria saído. Sem dúvida. Porque ele não consegue... Não, você teria saído se não fosse funcionário do Bradesco, né? Do Bradesco, é. O Bradesco tem interesse que ele permaneça. Pois é, mas aí... Até porque parece que tem um grande... Vai estourar, né? Talvez quando o programa vai amanhã, né? Por favor. Quarta-feira. Quarta, né? Pois é. Um grande banco aí está para estourar. Não sei se é BNDES, Banco do Brasil ou é o Bradesco. Não, BNDES é um escândalo. Que nós estamos lutando. Nós fizemos uma... Com iniciativa do Ronaldo Caiado, que é um senador... Me esqueci há pouco, embora ele seja o extrema-direita, como se diz. Eu gosto muito dele. Mas ele é atuante e eu acho que ele está se ensaiando para concorrer à presidência da República. Impressão minha e de alguns. Mas o Caiado abriu um requerimento para a CPI do BNDES. Aí ele conseguiu chegar até 20 assinaturas. Depois não conseguia de jeito nenhum. Aí ele me pediu... Escuta, senhor. E se fosse para a hora da reunião, seria que nem... No seu caso, na Comissão de Ética, né? O eleitorado escapava... Exato. Não, não conseguiu mais de 20. Ele disse, não, me consiga no Senado, no PDT. Aí eu consegui mais três assinaturas no PDT. conseguir mais duas no PSDB. Enfim, chegamos a 28 assinaturas. Chegamos a 28. Aí, chegamos a 28, estava deixando a articulação política o Pepe Vargas e assumindo o Temer. Isso já faz uns três meses. Vai sair a CPI do BNDES. Porque o grande escândalo é o BNDES é tão escabroso o roubo e o rombo quanto a Petrobras. Porque foi quem financiou todas essas obras em que o Lula participou como office boy de luxo da Odebrecht. E eu disse isso para o jornal, o Globo até publicou, eu chamei office boy de luxo da Odebrecht. porque ele ia junto com o presidente, com o Marcelo Odebrecht, a esses países de ditadura que não precisa de licitação e aí fazia os contratos para construir pontes, aeroportos e tal. Jogava no alto um bilhão de dólares para fazer a obra e faziam lá... Com essa posição crítica que o senhor tem, como é que tem conseguido ser recebido por algum ministro, por alguém de governo? O único ministro que eu fui agora semana passada é a ministra Cátia Abreu, porque me dei muito bem com ela, ela é uma pessoa muito consciente, sabe a minha posição. Eu fui enviado pelo Senado para uma visita à Organização Mundial do Comércio em Genebra e depois ao Parlamento Europeu, que aliás, eu fiquei deslumbrado com o Parlamento Europeu como é que funciona em Bruxelas e fui junto. Então, a gente conviveu, café da manhã, almoço, jantos, tornei amigo dela e passei a admirá-la, ela é uma mulher muito competente. Então, na semana passada, o pessoal do frango aqui da região do Vale do Caí e do Vale do Taquari, são 70% dos frangos produzidos no Rio Grande do Sul vem dessa região toda. Mas tem uma portaria aí que está causando um grande prejuízo para eles. Então, eles me procuraram, eu marquei com a minha assessoria, marquei a audiência e nós fomos lá. E ela prometeu que vai resolver o problema, ela ficou impressionada com o apelo, com o pleito deles e vai resolver. Bom, mas foi o único, porque nos outros eu não vou, porque eu não posso estar indo para a tribuna criticar, dando entrevista como essa aqui hoje e depois ir lá pedir favor. Então, a exceção foi com ela. E o seu eleitorado não cobra isso? Porque ele também, o seu eleitorado deve ter uma parte dele que quer benefícios. dizer... Mas o meu eleitorado também está contra o governo. Sabe que esse governo está totalmente desmoronado, degradado, não vai resolver mais nada. Senador, o senhor falou há pouco do Caiado e um pouquinho antes de deixar uma dúvida porque o senhor falou que o vice-presidente Michel Temer não estaria preparado para assumir a presidência da República. Caso tenhamos novas eleições, quem o senhor acha que é o nome que está preparado, se é que o senhor considera que tem alguém para assumir a presidência da República? Essa, cara, é a pergunta mais difícil que eu recebi até agora porque eu não vou responder. Você tem um minutinho, senador. E não vou responder pelo seguinte, eu acho que realmente o Brasil está carente de uma grande liderança, mas, na minha opinião, um grande líder para pegar esse país não é do meu partido. Eu tenho no meu partido um grande candidato que nós estamos preparando para ser candidato, que é o Cristóvão. Mas, hoje, o Cristóvão não aceitaria concorrer. Daqui a três anos e meio, talvez sim. Mas, agora, se houver uma eleição logo ali adiante, não é fácil. Porque vai ser alguém um mandato tampão. Então, não é fácil. Agora, eu falei no Caiado, porque aí nós conseguimos as 28 assinaturas, caiu o Pepe Vargas, entrou o Temer, e em 24 horas ele fez desistirem cinco subscritores do pedido. E aí não deu para fazer a CPI do BNDES. Senador Lazio Martins, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Tá bom. Sucesso em Brasília, obrigado pela presença aqui dos colegas, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Uma boa noite. Música Música Música